Senhora, senhorinha, do sem riso caminhar Quem só chora em vão caminhar E em vão pra que andar Eu trago um novo riso Lá da terra encantada Quem não sorrir agora Sorrirá de madrugada Mas quem cedo sorrir Mais tempo sorrirá Por que chorar, senhora? Assim fora de hora De tempo e de lugar Oh, vem e deixa Que eu te chame de amiga E faça uma cantiga Que possa alegrar O teu olhar, senhora, ouve Vem ser pra vida inteira Amigo e companheiro Comigo vem lutar A dia em que espero Também poder mudar O teu olhar severo De tão triste poesia Teu dia, teu sonho Senhora, conta Que ainda há esperança Que triste herança é esta Que não deixa Que não deixa sorrir Teu coração O vem e dança Serei teu par na festa Na luta pela vida Da vida que há de vir 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 Obrigado.